Música Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês inspirações de looks pra festivais O Rock in Rio já é aí na próxima semana Resolvi ir nos provadores das fast fashions Escolhi 4 fast fashions pra mostrar pra vocês o que tem nas fast fashions Vão comentar o que tá bombando agora também Então esse vídeo vai ser um mix de looks que eu acho bem legais Pra ir pros festivais, pra ir pro Rock in Rio E looks que tão bombando, sabe? Peças bem trendy, que tão em várias fast fashions e várias lojas E que eu tenho certeza que vai pegar e que vai bombar muito nesse verão Eu fui em 4 fast fashions pra buscar pra vocês looks e inspirações Na Riachuelo, na Forever 21, na Renner e na Zara E eu vou falar pra vocês quais eu mais amei e quais me decepcionaram Porque teve algumas que eu amo, que vocês sempre veem aqui que me decepcionou Então assiste até o final pra você saber Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Deixe seu like pra mim também se você gosta de vídeo de looks no provador Importante falar que todas as minhas inspirações eu botei uma meta Que era só até 200 reais Então todos os looks que vocês vão ver aqui nesse vídeo não ultrapassam de 200 reais Fiz o desafio e eu acho que eu consegui, acho que tá bem legal Então eu continuo assistindo até o final pra vocês conferirem tudo A primeira que eu vou falar pra vocês é a Renner A Renner não estava tão forte assim de coisas Algumas fast fashions estão fazendo algumas coleções de festival Eles não botam lá que é pro Rock in Rio Mas a gente sabe que é porque, né, Rock in Rio tá quase aí E aí, o que eu achei na Renner foi um vestido de bolinha E essa é a primeira tendência que eu tenho pra falar pra vocês de verão Eu achei esse vestido super verão E é super tendência, gente Eu tô vendo várias, várias, várias coisas de bolinha E bolinha assim, com fundo preto e com as bolinhas brancas Eu acho que fica lindo, eu acho que é um visual super meio que retrô Assim, sabe, meio ano 60 E o melhor de tudo é que ele era só R$139,90 Então eu acho que é um vestido super versátil Que você pode usar desde quando você tá com salto até o tênis Eu já pensei em todo o look, assim, sabe Com óculos branco, grandão, bem bonito Eu acho que fica lindo Pra você tirar aquelas fotos, assim, gramado Fica... fica mara, gente Eu acho que vai rolar muitas fotinhos aí, estilo Coachella Que vocês vão curtir bastante Próxima loja, Forever 21 Ou Forever 21, como eu costumo falar A Forever 21 também é uma das lojas que tá com essa coleção de festival E tem muita coisa bem legal Muita coisa, assim, meio homolográfica, sabe Aqueles negócios, assim, que mudam de cor Verde metalizado, roxo metalizado Tudo metalizado, tá assim, na Forever 21 E tem várias coisas também neon Que é bem legal, assim, pra festival, né Entra numa vibe meio fã, meio diversão E eu acho que fica super legal Mas eu não escolhi nada tão assim A gente tem que começar a pensar não só no momento Na compra do momento E pensar a longo prazo, né Se eu comprasse uma blusa super espalhafatosa Eu com certeza não ia usar Sensei Rock in Rio e Carnaval Eu, Milena, meu estilo, meu gosto Então eu usaria, mas não usaria na vida sempre uma blusa assim É lógico que esse vídeo aqui acaba sendo um incentivo de compra, né Mas eu acho que a gente tem que comprar conscientemente Coisas que a gente pode usar a longo prazo Coisas que a gente vai usar mesmo E não só pra, tipo, wow, Rock in Rio, vamos comprar Escolhi pra vocês saia jeans com uma blusa super bonita Que eu acho que já virou tendência há muito tempo E continua tendência Tenho visto ela em várias fast fashions Inclusive em outras que eu fui Mas essa da Forever 21 foi muito amor Ela tem escrito Girl Power na frente E ela é toda de brilhinho Uma das coisas que eu acho bem legal É que seguindo nesse ritmo, assim De que pode estar calor ou que pode estar frio Ela é fininha e ela vem até aqui Então eu acho que você não sente tanto calor usando ela Lógico que não é uma camisetinha Vai te ajudar aí no final da noite Se você tá pretendendo ir pro festival Mas pra de noitinha é uma boa opção Porque você também fica carregando casaco Que é um saco ficar carregando casaco no meio do show Você consegue usar ela com sutiã Parecendo que seja preto ou rendado e tal E aí você pode escolher entre uma saia de cintura alta Eu particularmente não gosto tanto de usar saia em festival Mas eu vejo várias meninas usando Eu não vejo nenhum problema É só porque eu sinto em qualquer lugar Qualquer lugar tá bom pra sentar Então não consigo usar tanto saia Saia jeans também é um ótimo investimento Porque você consegue usar saia jeans em todas as estações E principalmente agora no verão Tá muito em alta E tem saia jeans assim brotando em todas as lojas que eu fui Short cintura alta também é uma boa dica Amo short cintura alta Também ajuda na hora de sentar, né? Porque aí você pode sentar do jeito que você quiser Ainda na Forever 21 Com um shortinho de cintura alta Escolhi também uma blusa de Vichy Gente, para tudo Presta atenção e joga lá no Pinterest Ou no Google Vichy Vichy tá tipo bombando É tipo a tendência do verão E o bom do Vichy é que se você investir numa peça legal Que dure, que você consiga assim, né? Levar ela ao longo prazo O Vichy vira e mexe e vai e volta E eu tô amando o Vichy Eu tô tipo louca Querendo todas as coisas de Vichy Então eu resolvi trazer pra vocês Porque eu tenho certeza que nesse festival vai bombar super Vichy Tem todas as lojas, eu não tô exagerando Todas as lojas que eu entrei tinha alguma coisa de Vichy Eu acho que a blusa de Girl Power tava 69 E a blusa jeans, gente, me perdoa Mas eu não lembro tanto quanto ela tava Mas se eu não me engano Ela tava 39 Se eu tiver errada, por favor, alguém comenta aqui embaixo Mas eu realmente acho que eu não peguei isso Próxima vai ser Zara Na Zara eu fui, tipo, decepção, gente Eu esperava que tivesse várias coisas incríveis pra festival Mas ela tava muito fraquinha E umas coisas que eu acho que vale super a pena Que são básicos e que você pode usar bastante É t-shirt e aquelas blusinhas que aqui em cima fazem Como se fosse uma choker, sabe? Super tendência Principalmente t-shirt, tá muito em alta E t-shirt com cintura alta Com saia de cintura alta também fica lindo E tá super tendência também É um look super básico Que vale aí pra todas as estações E aí, na Zara também Eu escolhi um vestido meio borro pra mostrar pra vocês Que eu acho que super combina com tendência, assim, de festival Vibe, assim, borro Coachella, sabe? Eu acho que fica bem bonito Você consegue usar ele Ou com tênis branco Que é amor E combina com tudo Ou com uma botinha também Caramelo, assim, baixinha, sabe? Acho que fica lindo E aí, o outro look da Zara É uma jardineira com uma blusinha listrada Não achei nenhuma jardineira short Como eu prefiro Mas se você não ligar e gostar de saia Tem essa na Zara Que ela tá... Não sei quanto ela tá Eu não sei E a última loja é a Riachuelo Eu acho que lá foi um dos meus looks favoritos Que eu fiz nesse vídeo Foi lá Além do vestido da Renner Que foi, tipo, super amor E eu achei essa saia Que tava com preço incrível Principalmente esse corte dela, assim, meio... Um vezado Com babado É super tendência Eu tenho visto várias referências, assim, em sites de moda Mas todas que eu tava encontrando eram bem mais caras do que essa da Riachuelo Eu achei ela super bonita Ela vestiu super bem também Ela custa R$139 E em cima eu coloquei um croppedzinho de jeans Que também sempre volta no verão Decote ombro a ombro também Tá voltando nesse verão Eu amo Uma das minhas tendências, assim, favoritas sempre Acho que fica super bonito Valoriza, assim, o colo Eu amei completamente esse look É, tipo, um dos looks que eu usaria todos os dias Amei essa combinação de vestir com jeans Então fica a dica aí pra você que também quer montar o look com vestir Acho que jeans é uma das coisas que mais combina e dá um realce, assim, sabe? Fica super bonito O cropped custava R$89 E... Não, a saia de vestir não era R$139 A saia de vestir custava R$89 Chocada E a blusinha jeans tava R$69 Então não bateu R$200 também Ainda a saia de vestir Escolhi mostrar pra vocês Essa t-shirt que tava lá Que é R$39,90 Essas coisas, assim, escritas Como se fosse... Como se fosse uma mega etiqueta Não seria etiqueta a palavra Como se fosse uma fita, assim, na roupa Tá super em alta também Quem lançou isso, se eu não me engano, foi a Dior E hoje em dia tá, tipo, bombando nas fast fashion Tem várias peças com isso Eu achei a combinação ficou bem legal também Com preto e branco, todo preto e branco Mas, sem dúvida, o meu preferido foi o com jeans e vestir Que... Amei Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que consigam aí se inspirar na hora de montar o look Se você se inspirar aqui nesse vídeo Não esquece de me marcar lá no Instagram Que eu vou amar ver Deixe seu comentário aqui falando qual foi o look que você mais gostou Ou qual fast fashion você quer que eu vá visitar no próximo vídeo Deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo E não esquece de se inscrever aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!